Oi gente, mais um vídeo aqui no nosso canal do Das 8 às 18. O vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês como que eu faço e o que eu levo numa viagem de férias, na minha mala de férias. Vamos lá? Um detalhe importante que não é qualquer mala, porque essa mala é para uma viagem de moto, gente. Quem vai acompanhar lá pelo Instagram sabe que eu sou garupa, meu marido ama moto e aí a gente tem que ir junto com o maridão, né? Então eu vou ter que ser bem compacta aqui e fazer a mala para uma viagem de moto que a gente... Na verdade, assim, gente, quando vocês estarão assistindo esse vídeo, eu já fui e já voltei faz tempo, tá? Mas só agora que eu consegui colocar ele no ar, né? E se você me acompanha lá pelo Instagram, você já sabe para onde eu fui, você acompanhou a viagem pelos stories. Então, gente, se você ainda não me acompanha, me siga por lá, está passando aqui embaixo, porque eu acabo sempre compartilhando coisinhas diferentes por lá que eu não mostro aqui no YouTube, tá? Então, mas se você perdeu, se você ainda não me acompanha, vai lá que eu deixei algumas coisas salvas nos stories em destaque, tá bom? Então, o que eu preciso levar para essa viagem tem que caber neste pequeno baú aqui, não é mesmo? É uma viagem de 18 ou 20 dias, aliás, pode ser 15, pode ser 18, pode ser 20, gente. A gente está meio sem limite, assim, porque a gente vai indo, vai passando por várias cidades, né? Vamos dançando conforme a música. Então, assim, é uma viagem um pouco mais longa, assim, né? Que eu vou pensar aqui exatamente como é que eu vou conseguir fazer essa mala. Uma coisa importante para quem faz, quem é garupa também, né? É que, assim, não é simplesmente você pegar, ser compacto e colocar tudo que você precisa aqui dentro dos baús, né? Eu, como na moto são dois baús laterais, um vai ficar com as minhas coisas, o outro vai ficar com as coisas do meu marido. Então, assim, para a moto ficar estável, a gente também tem que se preocupar com o peso, por o peso dos dois bauletos, né? Estarem ali mais ou menos parecidos, para que a moto realmente fique estável. Então, isso é um detalhe importante que a gente tem que ficar atento aí. Então, vamos lá, gente. Eu confesso que essa mala... Eu não sei como que eu vou fazer essa mala, porque a gente vai passar em várias cidades. A gente vai para Minas, né? Quem vê lá pelo Instagram já sabe. E a gente vai para Capitólio, que lá tem passeio de barco, que dá para fazer no lago lá. Aí depois a gente vai passear em outras cidades, Tiradentes, Ouro Preto. A gente vai para Juiz de Fora, talvez também vamos para Belo Horizonte. Então, assim, a gente vai desde coisas mais tranquilas, que precisa levar roupas de praia, essas coisas, biquíni, né? E até para cidades que a gente precisa estar mais arrumadinho, porque a gente também vai sair à noite para jantar em alguns lugares que a gente quer. Então, assim, é uma mala que vai ter que ter um pouco de tudo. Desde roupas mais fresquinhas para aproveitar passeios, roupas para fazer trilha, roupas bonitinhas para a gente sair à noite, look de Natal e Ano Novo, porque eu vou passar fora também. Então, assim, não sei, gente, mas vai dar tudo certo no final. É uma coisa que quem viaja de moto sabe que tem que desprender. De vaidade, gente, tem que ser no básico ali. O que der, deu. O que não der, não deu, né? Mas é claro que, assim, a gente tem que manter uma certa dignidade, né, gente? Chapinha, por exemplo. Gostaria de não levar, mas preciso porque o meu cabelo tem vontade própria. Outra coisa também que quem viaja de moto tem que ficar, assim, tranquilo quanto a isso. Todas as fotos, minha filha, você sai quase com a mesma roupa sempre, tá? A parte de baixo que eu estou levando. Um shorts jeans, né? Porque, como eu disse, a gente vai fazer passeio de lanche, essas coisas que tem por lá. Então, um shortinho jeans com biquíni fica bom. Um shortinho mais arrumadinho pra sair à noite, alguma coisa assim, sei lá. É... Calça jeans, porque calça jeans tem que ter, né? Até mesmo porque, como a gente vai com a moto e, assim, a gente vai se deslocar dos lugares com a moto também, né? Até, dependendo de alguns lugares que tiver Uber, a gente até vai começar a sair de Uber, o que facilita e você pode ir mais arrumadinha, né, minha gente? E, mais uma parte de baixo, eu estou querendo levar, vamos ver se vai caber. Essa calça aqui, que é uma ponta cor, porque ela é muito fresquinha e ela já dá um ar mais arrumadinho, dependendo de onde a gente for, né? Então, de parte de baixo, eu estou pensando em levar essas quatro peças, tá, gente? Assim, sinceramente, se fosse uma viagem mais especificada, a gente só vai pra praia, a gente só vai pra uma chata, a gente vai só não sei onde, seria mais fácil. Vou levar uma dessa, assim, também, ó, que... Ela é de fazer ginástica, como a gente vai fazer trilha também, aí, como eu só estou levando um shorts jeans, eu vou levar essa, porque qualquer coisa também, se precisar, às vezes, vai ter cachoeira. Eu não sei nem se a gente vai na cachoeira ainda, mas vou levar, porque isso aqui seca fácil, é bem tranquilo. Ah, claro, né? Estou levando um biquíni também, porque a gente vai em dois lugares diferentes, assim, que a gente vai ter que precisar de roupa de banho e uma saídinha de biquíni também. É, saídinha de biquíni é ótimo, uma saídinha de praia. Blusinhas, gente, eu vou ficar uns 18 dias, no mínimo, né? Deveria levar uma blusinha por dia, porém, tem dias que a gente vai ficar o dia inteiro na estrada que a gente vai estar com a roupa de moto, né? Então, por baixo da roupa de moto, que é muito quente mesmo, né? Eu gosto de usar essas blusinhas, assim, de dry fit, de ginástica mesmo, porque elas são mega confortáveis, você não transpira tanto, te deixa mais confortável. E, assim, você chegou no hotel, tirou todo aquele monte de equipamento da moto, só que pra lavar ali rapidinho e secar é 5 minutos. Então, eu gosto bastante. Então, eu já vou com uma por baixo da roupa de moto e vou levar mais uma, porque mesmo que é fácil de secar, né, gente? São 18, 20 dias, então vamos levar mais uma por garantia, né? E também porque é molinha aqui, é tranquilo. Agora, as blusinhas aqui, eu peguei todas as partes de cima, que combinam com todas as partes de baixo que eu estou levando. Então, isso também já ajuda bastante você pensar, sabe? Oito blusinhas. Tá um bom número até. Até demais, eu acho. Ou de menos, né, gente? Não sei, porque como vai estar muito quente pra lá, gente, assim, a gente transpira bastante, né? Então, qualquer coisa, a gente leva um shampoo Johnson e lava lá no banheiro do hotel mesmo as roupinhas, as blusinhas, pra gente voltar a usar. E assim, uma coisa que eu gosto de levar bastante é vestido, porque vestido é uma peça única e já resolve o seu problema. Porém, eu não vou levar muito vestido, porque como a gente vai se deslocar bastante com a moto, se eu for sair pra algum lugar e ir de vestido, com a moto não dá, né? Então, às vezes, talvez eu até leve um vestidinho, porque além de ficar em hotel, eu vou ir em casa de conhecidos também. Aí tem vezes que a gente vai ficar em hotel, alguns dias em casa de conhecidos. Então, aí nessa casa dos conhecidos, a gente coloca um vestido lá e fica tudo bem, pra não ter que pôr tanta roupa assim, sabe? Aí, às vezes, vestido é uma boa solução, mas nesse caso dessa mala aqui hoje, não. Então, as blusinhas estão aqui separadas. Mas, ó, eu peguei tudo blusinha fina, gente, que não causa muito volume, tá vendo? Tudo de tecidinho fino também. Uma outra dica que eu tenho pra dar pra você que é garupa também, por exemplo, calça jeans. Essa aqui é minha calça oficial de viagem de moto, por quê? Isso é calça pra levar, tá, gente? Porque na hora que a gente tá viajando, eu tô com a calça específica, né? Ela é uma calça, além de ser preta, né? Porque tem que ser roupa preta pra não sujar, né? Ela é skinny. Então, às vezes, o que que acontece? Às vezes eu vou sair, assim, dependendo do lugar que eu vou, eu vou com a calça skinny e eu vou com a própria bota da moto, tá vendo? Então, assim, essa minha bota, ela fica por cima da calça e ela é uma bota arrumadinha, dependendo, assim, de onde você for parar. É super tranquilo pra você ficar com ela. Gente, lembre-se que eu tô falando de uma viagem de 18, 20 dias, tá? Não é um passeio, assim, porque quando é passeio, minha filha, eu vou de qualquer jeito e tá tudo resolvido, né? Não tem muito segredo, não. Às vezes, uma calça jeans com uma blusinha, assim, de malha e a bota já é o seu look de moto e tá tudo bem. Também tem a dica dessas necessárias aqui. Eu recebi da Banggood, eu mostrei o dia que eu recebi, tá? São várias necessárias, por quê? Gente, eu prefiro colocar as roupas assim, porque se a gente só colocar aqui no bauleto, fica mais complicado. Porque às vezes você só vai parar no hotel ali pra dormir. Em vez de você tirar, desencaixar o bauleto da moto, sabe? Você só abre ele aqui e puxa a necessaire com as suas coisas, sabe? Então fica mais prático também. Nessa necessaire maior aqui, ó, eu vou colocar as calças, as partes de baixo. Aqui onde eu tô colocando as partes de baixo, eu também vou colocar a saída de praia, de piscina, né? E o biquíni. Confesso que se fosse uma mala normal, uma viagem de carro, eu levaria uns dois, três biquínis. Porque eu vou ficar bastante na piscina, mas tudo bem. Um só dá pra gente se virar tranquilamente. E nessa outra necessaire que é menorzinha, eu vou colocar as blusinhas. Nessa outra necessaire aqui, ó, que tem várias divisões, eu vou colocar aqui os sapatos. Gente, geralmente o que eu levo de sapato? Eu levo chinelo, uma sapatilha, porque a sapatilha é confortável e aí já deixa um look mais arrumadinho, dependendo do lugar que você for. E tênis. É só isso que eu levo, geralmente. Porém, dessa vez, como eu disse, eu vou ter que levar um salto, porque tem dias que a gente vai sair, aí quem lá tá, ano novo, blá, blá, blá. E aí eu vou ter que levar um salto. Eu não queria levar, mas não vai ter jeito. Então nessa primeira parte aqui da redinha dessa necessaire, eu coloco aqui o chinelo. Ou eu ia levar a sapatilha ou o tênis. Os dois são nudes. E esse tênis aqui, ele é bem arrumadinho, bem ajeitadinho. Então dá pra você usar assim e ficar mais arrumadinha e mais confortável. Então em vez de eu levar a sapatilha, dessa vez eu vou levar esse tênis aqui, porque daí se a gente fizer trilha, eu vou com ele mesmo também, sem estresse. Tênis aqui. Vamos fechar e colocar aqui o salto que eu vou ter que levar. Vamos por ao contrário aqui pra caber. E pronto, ó. Os três sapatos aqui, bonitinhos. Nessa outra necessaire, que também vem no joguinho aqui, eu coloquei peças íntimas, né? E aqui nessa outra, que também é do conjuntinho, eu coloquei itens de higiene pessoal. Então assim, gente. Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Eu sempre procuro colocar miniaturas, né? Escova de cabelo. Aqui é toca de banho. Aqui tem pincéis de maquiagem miniatura. Só tô levando três pincéis mesmo. Porque assim, não tô levando sombra nada, é só pro rosto. Enxaguante bucal miniatura. Rímel à prova d'água, né? Porque se não derrete tudo dentro do capacete. Tô levando um demaquilante. Eu prefiro levar assim do que o lençinho umedecido, que o lençinho umedecido eu acho que acaba ocupando mais espaço. Ah, blush. O meu creme de rosto, eu coloco num outro potinho aqui, uma quantidade pra levar. Porque minha pele é muito ressecada, eu não consigo ficar sem passar um hidratante no rosto. Aqui, maquiagem, base, um corretivo só com o blushzinho que eu já mostrei. Perfume miniatura. Ampolinha de recuperação do cabelo. Como eu vou pra piscina, né? Tô levando, porque meu cabelo, né? Pra dar um cuidadinho. Gilete, escova de dente. E assim, gente, eu não gosto de usar shampoo e condicionador de hotel. Meu cabelo fica muito ruim. Então eu tô levando meu shampoo e meu condicionador. Peguei nesse outro dispenser menorzinhos aqui, preenche, coloquei, né? Hidratante miniatura. E um protetor térmico e um shampoo a seco também miniatura. E coube tudo aqui e dá pra ficar com isso daqui tranquilamente. E fica tudo bem arrumadinho aqui. E que mais que eu vou levar também, gente? A minha chapinha, como eu disse, porque não dá pra ela ficar aqui. E vou levar uma bolsa, porque a gente vai sair, blá, blá, blá. Eu já falei isso várias vezes. E eu vou ter que levar uma bolsinha também. Tô levando a menor bolsa que eu tenho. E é que combina com todas as roupas que eu estou levando também. Porém, a gente ocupa o espaço da bolsa. Ela não vai vazia, tá? É documento, algumas coisas assim. Eu já coloco nos bolsos da jaqueta de moto mesmo, né? Então, aqui eu vou colocar a bijuteria. As bijuterias, eu tenho esse saquinho aqui que eu ganhei da minha sócara. Que ele faz esse furufruzinho. Então, fica prático e... Vamos ver. Eu não sei se a bolsa vai caber no baú lateral. Talvez ela vai no baú traseiro. Porque, assim, os baús laterais a gente deixa pra colocar a roupa no meu marido e minhas roupas. E no baú traseiro a gente coloca primeiros socorros, outras coisinhas assim, sabe? Eu vou colocar tudo aqui dentro do bauleto, gente. Aqui a necessaire com as partes de baixo. Colocar aqui na lateral. Nesse espaço aqui eu vou colocar a necessaire com os calçados. Daí, ó. Aqui sobrou o espaço lateral que eu vou colocar as peças íntimas. A necessaire de peças íntimas. Aqui, agora a chapinha que eu também vou colocar aqui. A necessaire de higiene pessoal. E por cima, as blusinhas. Porque daí eu coloco assim em cima que daí evita de amassar, né? Pelo menos um pouco assim. E daí a bolsa, só com as bijuterias, que elas não cabem aqui, mas elas vão no bauleto traseiro, tá? Mas aqui, ó, tranquilamente já fecha. E tudo certo. E as minhas rápidas, tá gente? Porque pra variar eu falei muito no vídeo, ficou longo. Mas primeiro socorro os remédios. Eu deixo nessa necessaire aqui que vai no bauleto traseiro da moto. E outra coisa também que eu levo. A louca do Lisoform é a taca novamente. Porque eu gosto de levar o Lisoform spray. Porque a roupa de moto, a gente fica com a roupa há muito tempo, transpirando. Não tem como lavar na viagem. Então, chega no hotel, a gente dá uma borrifada em toda a roupa. Dentro do capacete também. E daí fica livre de bactérias, fungos, cheiro de bolor, mau cheiro. Enfim. Então o Lisoform também sempre vai no bauleto traseiro da moto. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiver mais garupas aí que me acompanham aqui pelo YouTube, vão lá pelo Instagram. Vira e mexe eu compartilho alguns passeios que a gente faz aqui por Curitiba também. Tá bom? Vou adorar ter vocês por lá. Gente, deixe seu curtir aqui embaixo pra mim. Se inscrevam no canal. E eu espero encontrar com vocês no próximo vídeo. Um beijo e até mais.